Após a decisão do Tribunal de Contas do Estado ameaçando prender a Secretária de Saúde de Cuiabá, Suelen Danielin Allende, a Prefeitura enviou as informações referentes ao atraso nos repasses ao Hospital de Câncer de Mato Grosso. A dívida do município é de cerca de 38 milhões de reais. Esta é a segunda vez que a Corte de Contas solicita um posicionamento à gestão municipal. Em nota, o presidente do Hospital do Câncer, Laudemir Moreira Nogueira, acusou o prefeito Emanuel Pinheiro de cobrar pedágio de 20% para repassar à instituição as emendas federais que estão na conta do município. Emanuel Pinheiro, por outro lado, alegou não reconhecer a dívida. O vereador Adê Vair fez um pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá afirmando que o hospital está errado em querer receber repasse sem prestar o serviço. Cristiane Coelho, para 90 segundos da TBO. A Câmara Municipal de Cúbia A Câmara Municipal de Câmara Tchau.